Então, a gente vai aqui ver hoje duas aulas em uma, tá? Porque são conteúdos menores, tá? Então, hoje, a gente vai ver aqui a aula 3, que é sobre o formato do planeta Terra, tá? Na verdade, o conteúdo de hoje eu apresentei para vocês um pouco na aula passada e na aula retrasada, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né? O planeta Terra, ele não é uma esfera, ela tem irregularidades, ela tem depressões por causa do relevo, tá? Então, o que acontece? Quando você vai tentar representar a Terra no mapa, como eu disse, a gente tem uma deformação, né? Nós temos a deformação, e essa deformação, ela tem que ser a menor possível. E para você diminuir essa deformação, você tem que usar as projeções cartográficas, que eu já falei também, certo? Então, a gente tem aqui, ó, as diferenças de altitudes, por exemplo, o ponto mais alto, o Monte Everest, com 8 km, né? Seria o pico mais alto, e a parte mais baixa seria a Fossa das Marianas, que é uma depressão oceânica, tá? Então, você tem aí, entre o Monte Everest e a Fossa das Marianas, uma diferença de 19 km, né? Quando você subtrai uma altitude de outra, é também chamada de amplitude altimétrica. A diferença altimétrica ou amplitude altimétrica são palavras iguais, são palavras sinônimas, tá? Então, quando a gente trabalha com a nossa região, a gente vai ter o relevo, né? Naturalmente. Então, esse relevo, ele vai ter vários formatos. Isso é chamado de morfologia, tá? É uma parte da geografia que fala sobre isso. Então, dependendo do formato do relevo e da altitude dele, a gente vai ter nomes diferentes, tá? Então, você pode ter as depressões, as cordilheiras, as serras, o planalto. Boa noite, professor. Pois não? Eu consegui entrar só agora que a minha internet tinha caído. Você passou alguma coisa a mais além desse slide? Não, já comecei, eu já iniciei já, mas depois você vê o vídeo gravado para eu continuar, tá bom? Para não perder o fio da meada. Tá, obrigado. Tá, tá bom. Então, pessoal, voltando. A gente vai ter também os rios, né? O que define muito o relevo são os rios. E a gente vai ter também a parte mais alta do relevo, que a gente fala que são a cordilheira, ou também chamado de divisor topográfico. Porque quando a chuva cai, ela vai cair para esse lado e para o outro lado. Então, essa cordilheira, né? Esse conjunto de elevações é chamado de divisor topográfico, ou divisor de água. Que vai dar o quê? Que vai dar porções chamadas de bacias hidrográficas, tá? Então, na verdade, o relevo nada mais é do que o conjunto de várias bacias hidrográficas, tá bom? Então, quando você transporta a Terra, que é um modelo tridimensional, para o mapa, que é bidimensional, você tem que fazer uma conversão matemática, tá? E essa conversão matemática é chamada de projeção cartográfica, tá bom? E aqui, a gente tem o quê? Nós temos o geóide, né? Então, o geóide é o que seria, matematicamente, a superfície mais... o sólido mais próximo da realidade, né? Como se... ele é a forma mais próxima da Terra, tá? Então, o que é o geóide? O geóide, ele vai o quê? Ele seria... o formato dele, a casca dele, né? A superfície dele é modelada de acordo com o quê? De acordo com o campo gravitacional das águas, tá? Do nível médio das águas. Então, você vai ter um aparelho, né? Chamado de barômetro, que ele vai definir esse modelo, esse sólido, vamos dizer assim, e a superfície dele, ela vai ser modelada como? Vai ser modelada pelo nível médio das águas oceânicas, tá? E esse nível médio da água depende o quê? Depende do campo gravitacional, tá? Que a gente fala também de equipotência. Então, o geóide seria o formato mais próximo da Terra, mas não levando em consideração a superfície, a crosta, mas sim o quê? O nível médio das águas, dos oceanos, tá? E esse nível médio das águas, ele é calculado de acordo com a gravidade, tá bom? Então, você pode ver que é muito irregular, né? Ele é muito irregular. E essas cores aqui, é referente às altitudes, né? Então, a gente, lembra que eu falei para vocês que o nível zero seria o nível do oceano, independentemente de qual lado for? E aí você vai ter as cores quentes. As cores quentes são as partes elevadas. E as cores frias, como o azul aqui, são os níveis oceânicos, né? Que estão abaixo do nível do mar, tá? Então, ele é uma referência para as altitudes, para as elevações, tá bom? É chamado de geóide. Então, como ele fala ali, o geóide é o quê? É uma superfície equipotencial, que equipotencial quer dizer o quê? Tem a ver com o campo da gravidade, tá? Que se aproxima com o nível médio do mar, tá? Então, aqui, a gente tem um outro geóide. Ele tem uma escala, tá vendo aqui? Aqui, ó, zero, que é o branco, seria o nível do mar. E aí, na medida que vai subindo aqui em metros, ó, você vai ter o quê? As elevações. E na medida que vai descendo, né, para o azul, que é a cor fria, você vai tendo as profundidades, os valores negativos, tá? Então, o que acontece? Para você pegar esse geóide, que é o 3D, e converter para o 2D, né? Ou seja, no mapa, ou numa carta topográfica, você tem que usar um recurso, que é o chamado do elipsoide. Tá vendo? O elipsoide, o elipsoide, ele é o quê? Ele é uma elipse. O que é uma elipse? Uma elipse é, vamos dizer assim, que é um círculo deformado, né? Um círculo com dois raios, um raio maior, no caso aqui na horizontal, e um raio menor na vertical, né? Então, o que vai acontecer? O elipsoide, ele é um modelo matemático, é um cálculo, que ele vai tentar se aproximar do geóide. Só que a gente fala que ele é grosseiro, né? Por que ele é grosseiro? Porque ele vai transformar esse elipsoide num sólido, né? Você vai girar ele no eixo, que é chamado de elipsoide de revolução. E aí, você vai ter esse formato... Geométrico aqui, né? Esse sólido. Só que esse sólido não leva em consideração as imperfeições da Terra, né? As depressões, as irregularidades. Então, por isso que a gente fala que é grosseiro, porque ele é liso, tá? Não é como um geóide, que é todo deformado, tá? Então, aqui você... Por isso que a gente vai ver que o elipsoide, ele vai depender de cada país. Ele é local, cada país vai ter o seu. Tá bom? E, basicamente, o elipsoide, o que ele leva em consideração? O raio. De maior tamanho, né? E o raio de menor tamanho. O de maior tamanho é na horizontal e o raio de menor tamanho é na vertical, tá? Então, ele pega o raio da Terra, né? Que é em volta aí de 6 mil quilômetros, tá? Então, você vai ter o raio maior e o raio menor, tá bom? Então, ele fala... A elipse é definida pelo raio equatorial, né? Que seria o centro da Terra, tá? E por um achatamento dos polos. A gente vai ver que aqui, ó... A elipse, ela fica mais achatada nos polos, né? Ela é bem comprimida, tá? Então, ele é usado aqui também para os mapas. Quando você vai fazer um mapa, a gente vai ver que esse mapa, ele tem que ter um sistema de coordenadas. E esse sistema de coordenadas, ele é o quê? As coordenadas latitude e longitude, né? Vai depender desse elipsoide. Cada país vai ter o seu, tá? É um cálculo, é um modelo matemático e cada região vai ter o seu, tá bom? Então, eu acho essa figura bem interessante, ó... Por quê? Essa figura aqui é bem didática. Como é que funciona? Você vai ter aqui, ó... Um esquemático aqui, ó... Do lado esquerdo. A gente vai ter aqui, ó... Em azul, você pode ver, ó... Em... Em laranja, é a superfície da Terra, certo? Não, desculpa. Em verde, é a superfície da Terra. Você pode ver que ela é bem irregular, né? Só que assim, matematicamente é impossível você... Com a tecnologia que a gente tem atualmente, não é possível você mapear... Fazer um sólido, né? Usando um software para mapear com perfeição como que é a superfície da Terra. É impossível. Então, para você tentar se aproximar disso, você tem o geóide, como eu falei, né? É o que mais se aproxima da superfície terrestre. Mas, mesmo assim, não é perfeito, né? Você pode ver que vai ter aqui uma diferença, né? Um desnível. Então, tudo bem. Você tem o geóide. Só que o geóide você não consegue representar no mapa, certo? Por quê? Porque ele tem três dimensões. Então, para você representar o mapa, você tem que usar o quê? O elipsoide, que é que está abaixo do geóide, vamos dizer assim. Então, ó... Quando a gente vê aqui no perfil, olha só. Nós temos aqui a superfície terrestre, que está em marrom, está pintada em marrom, certo? E aí você vai ter o quê? Você vai ter o geóide. Lembra que eu falei que é o nível médio dos mares, né? Do oceano. Então, você vai ter o geóide aqui, ó... Considerando, ele é algo, como posso dizer, hipotético, né? Por quê? Porque, como é uma média, a média vai passar por lugares que são fisicamente... Por morros, por montanhas, né? Então, é como se fosse uma linha imaginária, vamos dizer assim. É uma linha imaginária, né? Considerando o nível médio dos mares, né? Que é a linha verde aqui, que é o elipsoide, certo? Desculpa, o geóide, que está aqui, ó... Que é o oceano. O nível médio dos oceanos, que é o nível zero, certo? E aí você vai ter o quê? Quando você vai transformar no mapa, ou seja, você está em 3D, vai chapar, vai planificar, vai colocar em duas dimensões, você vai ter o quê? Você vai ter o elipsoide, que é essa linha verde aqui tracejada, tá vendo? Então, você tem a superfície terrestre, converte para o geóide, que é o nível médio dos mares. E do geóide, você converte para o elipsoide, tá? Só para vocês entenderem. Lembrando que por trás tem um cálculo matemático robusto, né? Assim, complexo. E como eu falei, cada país vai ter o seu cálculo, o seu modelo matemático, tá? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu posso continuar. Você pode voltar para o slide anterior e falar do que ele de novo? Slide anterior? Esse aqui? Esse. Fala, qual a pergunta? Eu só entendi que o slide colorido é o formato TEL, ou não entendi direito. Oi? A explicação dele, em geral, eu não consegui entender muito bem. Ah, tá. Então, eu vou repetir para você entender, ó. Como eu falei, vou voltar desde o começo. A gente tem aqui o planeta Terra, certo? Qual que é o objetivo da disciplina? É confeccionar mapa, fazer o mapa de um lugar. Seja num país, de uma cidade, enfim. Só que a Terra, como eu falei, ela tem várias irregularidades, né? Ela vai ter lá o morro, vai ter as depressões, vai ter várias... Ela é imperfeita, ela é irregular. Então, quando você converte a Terra no mapa, né? Você vai chapar ela, você vai colocar ela no papel. Para isso, você precisaria modelar a Terra, certo? Só que, como eu disse, com a tecnologia atual, não tem como. É impossível. Até porque, toda hora, a gente está escavando Terra, está aterrando, né? Uma hora, você faz uma construção, uma hora, você derruba. Então, assim, não tem como você acompanhar em tempo real, né? E é impossível, é muito grande, né? A superfície da Terra, a área da Terra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar um cálculo que tenta representar como que seria a superfície da Terra no computador, certo? E esse cálculo é chamado de geóide. Ele é o que mais se aproxima com a superfície terrestre, certo? É um modelo, tá? Só que esse modelo, ele tem o quê? Ele tem as imperfeições. O que seria essas imperfeições? É a diferença, tá vendo aqui, por exemplo? É a diferença entre as linhas. Se você pegar aqui o geóide, que é a linha laranja, ela tem uma diferença de altura em relação à superfície terrestre, certo? Se o geóide fosse perfeito, ele ficaria exatamente em cima da superfície terrestre, ficaria sobreposto, certo? Ou seja, você não teria imperfeição, seria perfeito. Só que, como eu disse, como vai ter o problema da curvatura da Terra e as irregularidades do relevo, você vai ter essas imperfeições, que é a diferença entre um e outro, tá? Então, o que é o geóide? O geóide é a tentativa de representar a superfície da Terra, tudo bem? Só que ele é um modelo matemático. Só que qual que é a base dele? É o nível do mar. Tá aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui, ó? Você vai considerar o nível do mar, tá? Então, ó, por exemplo, ó, você vai ter uma diferença aqui do nível do mar, da linha preta, para a superfície terrestre, tá vendo? É uma linha imaginária. Então, você vai ter essa diferença. Essa diferença é uma deformação. É um desnível, tá? Só que assim, o geóide, ele é em três dimensões, né? Você vê ele assim, ó. Ele, na verdade, ele é em três dimensões. Não dá para representar no mapa, né? O geóide, ele é XYZ. Não tem como você representar no mapa. Então, para você tentar representar no mapa, o geóide, você tem que usar o elipsoide, que é uma elipse. Ou seja, é a Terra achatada. Certo? Então, você vai ter dois valores. O comprimento maior, que está aqui na horizontal, que é o raio da Terra, né? E o comprimento menor, que é na vertical, tá? Então, você vai ter esses três modelos. Tudo bem? Na verdade, é só um cálculo matemático para tentar representar a Terra no mapa. Resumindo, tá? É um cálculo matemático que você faz para representar a superfície terrestre, um pedaço do que você quer, no mapa. Tá bom? Beleza? Professor? Oi? Eu levantei a mão, porque eu tenho uma dúvida. Então, o geóide, além de ser um cálculo matemático, ele é a medida, é a forma original da Terra, podemos dizer ou não? Não, não é a forma original. Ele tenta se aproximar, entendeu? Ele tenta se aproximar. Ele é o mais perfeito possível, vamos dizer assim, entendeu? O mais próximo, tá? Porque não tem como representar perfeitamente, porque a gente não tem tecnologia suficiente para isso ainda, tá? Atualmente, a gente não consegue fazer isso, tá bom? Ok. E lembrando que o geóide, como eu falei, ele se baseia o quê? No nível dos mares, tá? Nível médio, é como se fosse uma linha imaginária, tá? É como se fosse o nível do mar, tá bom? Beleza? Então, pessoal, essa parte é um pouquinho chata, tá? Mas, assim, eu tentei resumir o máximo possível para vocês, tá bom? Então, aqui, beleza. Então, aí, quando a gente sai dessa questão do geóide e do elipsoide, né? A gente vai ter o que a gente fala de... do datum, né? O que é o datum, né? O datum horizontal. O datum horizontal, você tem que lembrar o seguinte, tem o vertical e o horizontal. O vertical, ele vai se referir, como eu falei, à altitude, tá? A altitude, quanto que está em relação ao nível do mar? 0 metros, 10 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, menos 50, menos 200, é em relação ao nível do mar, beleza? Vertical, tá? E o datum horizontal é o quê? É latitude e longitude, seria o x e o y, tá? Então, vamos deixar bem claro aqui, ó. Quando a gente fala de datum vertical, a gente está se referindo à altitude, tá? À cota, ou seja, quanto que tem de desnível de um terreno para o outro, tá? Altura, tá? E datum horizontal, a gente... É como se você estivesse vendo em planta, ou seja, é latitude e longitude, ou eixo x ou eixo y, tudo bem? Tá? Então, o datum, a gente... Quando a gente fala de horizontal, é x e y, e vertical, é o z, tá? É o quê? É a altitude, tá bom? E o que é o datum horizontal? Lembra que eu falei? O datum horizontal, ele nada mais é do que o elipsoide para o país, para o local, né? Lembra que eu falei que o elipsoide é o quê? É uma elipse, né? Que tenta representar o formato da Terra. Tá vendo? Você vai ter aqui, ó, o eixo A, o raio A, né? E o raio B, né? Então, para cada país, você vai ter um elipsoide, um datum específico, entendeu? Para quê? Para você ter a maior precisão possível, entendeu? Não adianta, por exemplo, eu pegar, por exemplo, um datum lá dos Estados Unidos e tentar aplicar no Brasil. Por quê? Para começar que a distância é muito longe, né? Então, você vai ter o efeito da curvatura, né? Então, o erro vai acumulando. Então, não adianta. Para cada local, você precisa ter um datum, né? Que nada mais é do que essa linha, essa linha, a linha, cadê? A linha azul aqui, ó. Elipsoide, é elipse, tá bom? Cada país vai ter o seu, tá? E aqui no Brasil, quais são, né? Os datums aqui no Brasil? A gente vai ter o Córrego Alegre, que é o antigão. A gente vai ter o Cirgas 2000, que é o oficial, tá? Então, quando a gente for ver nos mapas, né? A gente vai ver aqui que sempre vai estar escrito o datum no mapa, que é o Cirgas 2000, que é o oficial pelo IBGE, né? Estipulado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O datum oficial do Brasil é o Cirgas 2000, tá? Só que a gente vai ter outros também. A gente vai ter o Córrego Alegre, a gente fala do SAD, Meia Nobre, o WGS 84, tem vários, né? Só que o oficial mesmo é esse cara aqui, tá? Então, vocês têm que guardar esse nome aqui, ó. O oficial do Brasil, Cirgas 2000, fala. Licença, tem vários alunos que estão tentando entrar na... para ver a aula e não estão conseguindo. Acho que é um problema no Teams. Ué? Acho que tem umas cinco ou seis pessoas que estão tentando entrar e não estão conseguindo. Tinha aqui uma, acho que foi Beatriz, que pediu para entrar, já coloquei, mas... Então, a gente está chamando o pessoal, mas eles não estão conseguindo acessar, mesmo com a gente ir ligando para eles. Que estranho. Como é o nome deles? Fala aí. Então, é a Maria Jaiane... A Jolini... Mas ela já está aqui, Maria Jaiane já está aqui. Ah, tá, tem a Jolini... Jolini? Isso. Jolini Miranda ou de Almeida? É a Miranda... Peraí, peraí, deixou. É a Kathleen... Mas já está aqui também, a Jolini já está aqui, ó. Ah, tá bom, é que o pessoal estava falando lá no grupo que não estava conseguindo entrar. Eles falam que não aparece o vídeo nem nada. Kathleen o quê? Xavier. Kathleen o quê? Xavier, é o que está aqui. Xavier? Isso, e o Marcos... Xavier? Não é que não. É Xavier o nome dela? Eu vou confirmar com ela. Porque ela disse que, como não estava conseguindo entrar, ela ia... Ela ia reiniciar tudo para poder entrar. O Marcos Vinícius também não está conseguindo. Ele não está aqui, Marcos. Marcos. Vinícius, o quê? Peraí, deixa eu ver se ele responde. Ah, professor, falaram que o Kathleen tem H no fim, tem H no nome. Com H? Isso. Qual que é? Maioral ou Ribeiro? Eu acho que é a Ribeiro. Tá, ele está chamando aqui. E o outro é Marcos Vinícius do quê? Eu acho que ele também não saiu, porque ele disse que ia reiniciar lá, para ver se ele conseguia entrar. Vamos fazer o seguinte, se eu tentar adicionar aqui, eu vou perder muito tempo. A aula está sendo gravada, então, depois eles assistem no YouTube, tá bom? Não tem problema. Eu vou colocar lá, tá bom? Obrigada, professor, desculpa atrapalhar. Não, o que é isso? Beleza, pessoal. Então, voltando aqui, onde a gente parou? Datum. Então, beleza. Voltando aqui, o que é o datum? Datum, vertical e horizontal. Vertical refere à altura, altitude, em relação ao nível do mar. e horizontal quer dizer latitude e longitude, tá bom? Então, como eu falei, cada país vai ter o seu datum, o seu melhor datum. Por quê? Para representar com maior precisão, beleza? Ó, você vai ter que ter, cada país vai ter o seu, tá? Para ter melhor precisão, beleza? Então, aqui no Brasil, qual que é o oficial? O Cirgas 2000, tá? Todo mapa, vocês vão ter aqui o Cirgas 2000, beleza? E, além disso, tem outros, como, por exemplo, Corrego Alegre, SAD69, WGS, são outros que eram usados antigamente, mas, oficialmente, hoje, Cirgas 2000. Então, todo mapa que você for usar, você tem que usar, for criar, você tem que usar o Cirgas, tá? E, no caso aqui, você sempre vai usar o programa, né? Então, você vai usar o software. A gente vai ver nas aulas depois, o software. Então, você não precisa se preocupar, você só escolhe no programa, vai ter uma lista, né? Com esses datums. Você só escolhe esse daqui, beleza. Desenha o mapa, tá? É algo meio que automático, vamos dizer assim. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, os datums, né? Como eu falei, Corrego Alegre, ele foi usado até 77, ou seja, naquela época não existia computador ainda. Quer dizer, tinha computador, mas não para fazer mapa, né? Então, até 77, nessa época era feito na mão, né? Tinha que fazer cálculo, na mão. Então, Corrego Alegre era, por lei, até 77, né? Aí, depois veio o SAG-69, que atualizou o Corrego Alegre, certo? Ele foi usado, ele foi usado até 2005, tá? E aí, depois veio o Sirgas, que atualizou o SAG-69, ele foi criado na década de 80, mas ele foi oficializado, né? Em 2015. Então, desde 2015, o Sirgas é o Datum oficial do Brasil, tá? E tem esse WGS-34 aqui, que ele é algo, assim, mais global, vamos dizer assim. Ele serve para qualquer país, tá? Ele serve para qualquer país, vamos dizer assim. Só que ele não é tão, não é tão preciso, tá? Quanto o Sirgas, porque o Sirgas, ele é feito especificamente para a América Latina, tá? Então, todos os países da América do Sul usam o Sirgas, tá? Esse daqui é mais usado no mundo inteiro, serve para qualquer país, só que tem uma imprecisão um pouquinho, um pouquinho maior do que o Sirgas. O Sirgas para o Brasil é o ideal, tá? Então, ó, para vocês entenderem, o que é basicamente o Datum? Como eu falei, o Datum, ele se refere a X e Y, ou seja, é como se você vê e se implanta, tá? E o Datum, ele está relacionado com o quê? Com a elipsoide, que é a linha azul aqui, ó, certo? O que é uma elipse? Uma elipse, ela vai ter dois valores, né? Um raio, a elipse é um círculo achatado. Você vai ter o valor de A, tá vendo aqui, ó, que é o raio da Terra, que é o maior valor, e você vai ter o raio de menor valor, que é o B, tá vendo aqui, ó? Então, a elipse, a elipsoide, o que ela vai levar em consideração? O raio da Terra, tá? Quanto que tem do centro da Terra até a extremidade da elipse, né? É um valor fixo, é um valor constante, é um valor único. Então, tá aqui, ó. Então, aqui tem essa tabelinha, tá vendo? Que vai indicar pra gente, ó, os datums do Brasil. Então, no nosso caso, no nosso caso aqui, ó, é o CIRGAS, né? O CIRGAS é o que interessa pra gente. Então, pro CIRGAS, quanto que ele considera o raio da Terra, né? Quanto que a Terra tem considerando o CIRGAS, né? O modelo CIRGAS, que é o A, né? Se você considerar o raio maior. Tá aqui, ó. Ela tem aqui, ó, 6.378.000, e 137 metros, o raio da Terra, ou 6.378 quilômetros, né? Se você dividir por mil, então, pro CIRGAS, o raio de maior comprimento da Terra, vai ter 6.378 quilômetros, certo? Ó, 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 o A aqui. E o B, né? Se você considerar o B, que é o raio de menor tamanho, quanto que a Terra vai ter de raio, considerando o B? Ela vai ter isso aqui, ó, 6.356 quilômetros, tá? Então, a gente pode ver, ó, que cada modelo vai ter um raio diferente. Tá vendo aqui, ó? Eles consideram raios diferentes, tá? Ó. Então, por isso que você tem que usar o modelo pro país específico, né? Ou pra região específica, pra quê? Pra você ter a maior precisão possível, tá? Pra você não ter deformação, não ter imperfeição, tá? Quer dizer, imperfeição vai ter. Mas a ideia é você diminuir ao máximo a imperfeição. E como você diminui? Escolhendo o Datum correto pro seu país. Tá? Cada país vai ter o seu. Tá bom? Ó. Quer ver? Vou dar uma pausada aqui, ó, e vou mostrar pra vocês. Quer ver? Eu vou abrir o AutoCAD e eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui, ó. Vou abrir o CAD aqui. Só pra vocês verem, como eu falei, que é algo automático, né? Então, todos os programas que trabalham com o mapa já tem isso, tá? Então, esse aqui é o AutoCAD. Tem dois AutoCAD. O vermelhinho, que é o AutoCAD normal, pra desenho, e tem o AutoCAD azulzinho, que é esse aqui que eu tô usando, que é o chamado de civil. Esse aqui é pra fazer projetos, tá? Esse vermelhinho aqui, ele, vou mostrar pra vocês, é o AutoCAD normal, tá? Esse aqui, ó, o vermelhinho, é o AutoCAD normal, ó, pra desenhar. E o azulzinho, que é chamado de AutoCAD civil, né? Civil de engenharia civil. Ele é pra fazer projeto, tá? Então, só pra vocês entenderem, ó. Eu tô aqui, certo? Olha que legal. Se eu vim aqui no AutoCAD, nas configurações dele, e vim aqui, ó, na parte de configuração de Datum, né, que é a coordenada, X e Y, ó, aqui eu escolho o país, tá vendo, ó, por exemplo, aqui eu posso escolher o Datum que eu quero, ó, tá vendo aqui, ó, pro país, ó, por exemplo, vou pegar, por exemplo, o Brasil, né, ó, Brasil, ó, pro Brasil, olha o que ele dá pra mim, ó, ó, o SAG69, ó, o Corrego Alegre, ó, o Sirgas, que é o oficial, tá vendo aqui, ó, por exemplo, vou pegar um país doido aqui, ó, por exemplo, sei lá, Nigéria, vai, vamos ver a Nigéria aqui, ó, ó, Nigéria, ó, ela tem esses Datums dela, ó, o da Nigéria se chama Mina, tá vendo aqui, ó, Mina, vamos pegar, por exemplo, da, da, da França, por exemplo, France, ó, a França tem esses daqui, ó, IGN, Europe, MOP78, tá vendo, tem, todos esses daqui é da França, vamos pegar, por exemplo, ali do, do, da Ásia ali, vamos pegar do Japão, por exemplo, a gente acha que o Japão, por exemplo, aqui, ó, Japão, ó, o Japão tem vários, tá vendo, eu vou pegar esse aqui, ó, Japão, ó, Japão Geodetic, vamos pegar, por exemplo, da Líbia, ó, Oriente Médio, ó, na Líbia é o LD, LD79, ou LGD, tá vendo, então, o que eu quero mostrar para vocês, cada país tem o seu, Datum, né, a sua elipse específica, tá, antigamente tinha que fazer aquele cálculo todo, e agora não, né, o computador ele já fornece para você, tá bom, tudo bem, opa, deixa eu só mudar aqui, tá, então, isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom, e aí, ó, quando a gente fala de Datum, a gente vai ter dois tipos, beleza, nós vamos ter dois tipos de Datum, a gente pode ter o topocêntrico, que é o que eu falei para vocês, o topocêntrico é quando é o, para o país, ele é local, tá bom, topo quer dizer o que, é, em cima, né, então, aqui, ó, o topocêntrico é quando é para cada país, beleza, tá, ou seja, cada país, o centro, né, o centro vai ser naquele país, né, o cálculo vai ser baseado naquele país, e você vai ter o geocêntrico, o que o nome, o próprio nome diz, ó, geocêntro, centro da terra, né, geo quer dizer terra, então, o Datum, o isotão geocêntrico, ele considera o centro do planeta, o centro da elipse, tá, então, ele é menos preciso, vamos dizer assim, ele tem a vantagem de ser usado em qualquer país, só que, ele não é tão preciso como o topocêntrico, tá, então, por exemplo, o Sirgas, ele é um Datum geocêntrico, por quê? Porque ele considera o eixo, ou o centro da terra, tá, agora, por exemplo, o SAD-69, que era mais antigo, não, ele era topocêntrico, por quê? Porque ele era especificamente para o Brasil, quando a gente usa a elipse para o país, a gente chama, a gente fala que é topocêntrico, tá vendo aqui, ó, ele é topocêntrico, cada país, ou cada continente vai ter o seu, por exemplo, aqui, ó, América do Sul, é o Sul de América, que era o SAD, aqui, ó, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, em média, North, América da Tum, Europeia, Arquipal, tá vendo, cada continente vai ter o seu, então, o topocêntrico, o que que ele é, na verdade? Assim, lembra que eu falei que o Datum nada mais é do que a elipse, né, uma elipse representando o formato da terra, quando você tem o Datum topocêntrico, né, que é chamado de regional, você pega o centro da elipse e joga para o seu país, entendeu? É como se você deslocasse aqui, ó, ó, essa figurinha representa bem, ó, o que que é o Datum geocêntrico? É o laranja, tá vendo? Ele tá exatamente em cima do centro da terra, tá vendo? Só que, esse é o geocêntrico, o laranja, só que o topocêntrico não, que é esse azulzinho mais claro, ele tá deslocado, o centro dele, em relação ao outro, por quê? Porque ele vai ser posicionado no continente ou no país, tá? Então, o que que vai acontecer? Você aumenta a precisão, você aumenta a qualidade das coordenadas, você tem uma precisão melhor no seu mapa, tá bom? Então, o Datum regional é quando o topocêntrico, é quando é para o país, para o continente, tá? E você vai ter o geocêntrico, como eu falei, quando a elipse, ela está posicionada exatamente no centro de massa, né, no centro gravitacional da Terra, tá bom? Só que a desvantagem dele, é que ele não é tão preciso, tá? Então, aqui, aqui a gente tem dois mapas, duas situações, representando o bem. Então, olha só, o geocêntrico, por exemplo, o WGS84, ele é geocêntrico, por quê? Ele está posicionado exatamente no centro da Terra. Então, ele pode ser usado em qualquer país, qualquer região, só que ele vai ter uma, ele vai ter uma, uma imprecisão menor, desculpa, uma imprecisão maior, ou uma precisão menor. O que é ser essa imprecisão? A diferença, né, entre a superfície da Terra e a elipse, né, isso é a deformação. Já o Datum, SAD69, ele é topocêntrico, ou não geocêntrico, por quê? Porque ele vai ser usado, ó, aonde? Ele vai ser posicionado num país, no caso, na América Latina. Então, você melhora a, a precisão do mapa, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando Datum? de Datum, né, que o Datum horizontal tem a ver com as coordenadas X e Y. Porque é o seguinte, ó, no seu mapa, tá vendo essa figurinha aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem aqui um município no Rio de Janeiro chamado Campo Grande. Isso aqui é um mapinha, ele tá na escalão para 2000, né, ou seja, ele está duas vezes menor que o mundo real. Só que se você ver, ó, você tem aqui um, três quadras, né, com casas, quarteirões, lotes, né, com quarteirões com os lotes da casa. Só que se você ver, olha que interessante, ó, aqui na verdade nós temos dois mapas em um. Por que? Nós temos um mapa, né, da linha verde, que é o Cirgas, tá vendo aqui, ó, ele fica numa posição, tá vendo? E nós temos o mesmo mapa no Datum SAD69. Então, olha o que acontece, quando você usa, é, é, Datums diferentes, ou elipsoides diferentes, o que que você vai, o que que vai acontecer? A coordenada muda, você vai ter uma, um deslocamento, entendeu? Olha só, tá vendo aqui nesse, nesse exemplo, nós temos aqui, ó, dois exemplos, nós temos dois pontos, um X em azul, e um círculo em vermelho. Você pode ver, que o X, o local fisicamente é o mesmo, tá, pessoal? O local é o mesmo. Só que assim, a coordenada vai mudar. Então, por exemplo, no, no, no X no Cirgas, ele tá, vamos supor, na coordenada, vamos supor, coordenada 100, vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, no, no Cirgas, que é no verde, vamos supor que ele tá X, a coordenada, né, X é igual a 100, e o Y é igual a 100, tá, só, só como exemplo, esse ponto em azul, certo? Isso, em Cirgas, né? E, só que esse mesmo ponto, quando ele é usado no SAD69, né, ele vai ter um deslocamento, tá vendo aqui, ó, que ele tá falando, ele vai ter um deslocamento de 65 metros, em relação ao que ele tava. Então, aqui, ó, ao mesmo ponto fisicamente, poderia ser um poste, uma casa, sei lá, vamos supor que ele estaria, se fosse no SAD69, ele estaria, no coordenada X, igual a 165, arredondando aqui, tá, e no Y também, 165. Então, ó, isso no SAD. Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, ó, o ponto é o mesmo fisicamente, se você for lá, vai ser o mesmo, só que assim, dependendo do datum que você tem, que você tá usando, ou seja, da elipse que você tá usando, quando você vai lá com o GPS do seu celular, né, ou no Google Earth, e pega a coordenada do ponto, vai tá diferente, ele não vai dar o mesmo valor de coordenada, entendeu? Vamos supor, se o seu GPS do celular, ele tá configurado em CIRGAS, ele vai dar 100 e 100. Mas vamos supor, se você tivesse um GPS que tivesse configurado SAD, o que que ia acontecer? Ele não ia dar 100 e 100, ele ia dar 165 e 165. Então, o que acontece? O tipo de datum, ele vai influenciar na coordenada, no valor da coordenada, entendeu? Então, qual é a ideia? Quando você trabalha com o mapa, todo mapa tem que trabalhar o quê? Só numa, num modelo. Você não pode trabalhar com vários modelos, porque senão vai acontecer isso daqui, ó, você vai ter distorção, você vai ter deslocamento. Isso não é legal, né? Isso não é bom. Então, quando você trabalha com o mapa, todos os elementos do mapa, todas as camadas, né, todos os elementos, os desenhos, tem que estar no mesmo modelo, no mesmo datum, que no caso do Brasil, tem que ser o CIRGAS, tá? Tem que ser o CIRGAS. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem um outro exemplo, ó, aqui a gente tem um exemplo, ó, isso daqui é um RN, é um, é um marco, é um poste, tá? Ele tá aqui, ó, na carta, certo? Na carta, na carta feita na prancheta, na mão. Na carta, quando ele, quando esse mapa foi desenhado, esse, esse marco aqui, esse poste, esse, o mapa, na época, ele foi feito no modelo SAG69. Só que aí, quando você converte esse ponto, esse mapa, córrego alegre, ele vai dar um deslocamento, ó, tá vendo? No córrego alegre, o ponto vai parar aqui, e quando você pega esse mapa, e converte pra WGS, esse ponto, ele vem parar aqui, ó, tá vendo? Fisicamente, o ponto é o mesmo, só que o que vai mudar? Vai mudar os valores, as coordenadas, tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado, você tem que usar só um modelo, somente um, no mapa inteiro. Você não pode trabalhar com vários, tá? Um é o ideal, tá bom? Tá bom? Certo? E aí, então, tudo que eu falei aqui, né, é datum horizontal. Por quê? Horizontal, lembra? X e Y, né? Ou latitude e longitude. X e Y. Esse é o datum horizontal. só que a gente vai ter também o datum vertical. O que que é o datum vertical? É a altitude, lembra que eu falei da altitude? Que é o quê? É o nível em relação ao mar, né? O mar é zero, e aí você vai ter a montanha lá, sei lá, com o valor, por exemplo, de 100, e você vai ter a praia aqui, no zero, né? Aí tudo que tá abaixo do oceano, valor negativo, né? Então, o vertical, ele considera a altitude, a elevação, a cota, tá bom? E no Brasil, a gente usa, a gente só tem um datum vertical, que é o único, né? pro Brasil inteiro. É o quê? É o que a gente chama de marégrafo de Imbituba, Santa Catarina, né? O que que é o datum? Onde ele tá localizado? Qual que é o ponto dele, de origem dele? Está em Imbituba, em Santa Catarina, tá? Como é que você mede o datum vertical? É por um aparelho chamado marégrafo. Tá vendo aqui, ó? O que que é o marégrafo? É um aparelho que ele vai medir justamente o quê? A oscilação das ondas, né? Pela gravidade. Então, ele vai marégrafo de maré, né? Ou seja, ele vai medir quanto que a maré sobe, quanto que a maré abaixa, tá? Ou seja, o Brasil inteiro, a gente considera que o datum vertical é zero, né? Ele está localizado em Imbituba, Santa Catarina, né? É uma cidade litorânea em Santa Catarina, tá bom? Com exceção do Amapá, na região norte, né? No Amapá, você usa o marégrafo de Porta Santana, tá bom? Por quê? Porque o Brasil, 80% está no hemisfério sul, né? Está abaixo da linha do Equador. A região norte, ela está acima da linha do Equador. Então, você usa, né? Uma outra referência que é Porto de Santana. É uma arégrafo de uma cidade, né? Litorânea, no Amapá, chamada Porta de Santana. Mas, 90% dos casos, nós usamos em Imbituba, Santa Catarina, tá? Então, aqui, ó, para vocês entenderem, ó. A gente tem aqui a figurinha, tá vendo aqui, ó? Nível de referência, ó. Essa linha tracejada é o nível de referência, ou seja, zero. Certo? Aí, você vai ter lá o marégrafo, que está aqui, ó, o maréógrafo, você vai posicionar aqui, e aí, ele vai medir o nível das ondas. E aí, a partir da linha zero, você vai ter as altitudes do Brasil inteiro, né? Que são esses pontos vermelhos. Então, aqui, por exemplo, sei lá, 30 metros, aqui 40, aqui 50, né? Você vai tendo os níveis. Mas, lembrando que o nível de referência é sempre o zero. O que é o zero? É o nível do mar. Qualquer lugar do Brasil, a praia, o nível do mar é sempre zero. Em qualquer lugar do Brasil, tá? E nessa figura da direita aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem os pontos, os marégrafos, né? Então, por exemplo, como eu falei, ó, Imbituba está aqui, em Santa Catarina, está vendo? Ó, ó, ele está aqui, ó, posicionado aqui, ó. O zero aqui, ó, é a linha do Equador, certo? Ó, o que eu estou desenhando aqui, ó, é a linha do Equador. Ó, se a gente for ver, ó, lembra que eu falei, que o Brasil inteiro, você considera de Imbituba, aqui, ó, Santa Catarina. Só que, ó, lembra que tem o de Santana, Porto de Santana, por quê? Está na Amapá, só que ele está acima da linha do Equador, né? Ou seja, ele está na posição norte, né? O que divide norte e sul no planeta Terra é a linha do Equador. Então, tudo que está abaixo é sul, tudo que está acima é norte, tá? Então, aqui, ó. E você vai ter outros, outros países, ó. Aqui, ó, Lapunta, Valparaíso, Mar del Plata na Argentina. Então, aqui, são os marégrafos dos países aqui da América do Sul, tá bom? Ó, você vai ter esses daqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, eu não vou entrar muito em detalhe, o oficial do Brasil é o CIRGAS, né? O Datum, né? A referência é o CIRGAS, tá bom? Então, aqui está falando que ele foi instaurado em 2005 e, por lei, ele é oficial, desde 2015. Ele foi implantado em 2005 e, em 2015, ele foi oficializado, tá? Tudo bem? Então, a gente termina essa parte aqui da formato da Terra. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Tudo bem? Tem alguma pergunta ou posso continuar? Pessoal? Sem dúvida. Tá. Queria mostrar aqui para vocês, ó, quer ver? Eu quero fazer uma pergunta. Só um momentinho, só. Ó, pessoal. Esse daqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aí na minha tela. Deixa eu... Deixa eu encerrar aqui. Ó. Vocês estão me vendo aí, ó? Na câmera. Esse aqui é um mapa, tá vendo? Esse aqui é um mapa. Tá certo? Formato A1, tá? Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Ele está no formato em pé, né? Está no formato em pé. Tá vendo aqui, ó? E aí, ó, o que o mapa mostra? Aqui é um bairro. Tá vendo? Você tem o título dele aqui, ó. Esse aqui é o título do mapa. Mapa de esgoto, né? Mapa de esgoto, área tétil, parque suburbano e Itapevi. Tá vendo? Esse daqui é o título do mapa. Aí, aqui, ó, você tem a legenda. Ó. Então, por exemplo, ó, tem o norte, né? Ó, indicando aqui, ó, o norte, né? Sempre para cima. Tá vendo? Aí, aqui, você vai ter aqui as informações do mapa, ó. Aqui está escrito aqui, ó, elaborado por moeda, onde eu trabalho. A data que ele foi feito, ó, no caso, ele foi feito em 5 de agosto, né? Desse ano mesmo. E aqui, ó, o Datum, ó. Não sei se dá para vocês verem. O que está escrito aqui, ó. Sirgas 2000. Tá vendo? Sirgas 2000. Então, esse mapa aqui, ele foi feito em Sirgas 2000. Quer ver esse daqui, ó? Esse aqui é um mapa bem maior. É um mapa em azé, né? Nem dá para brilho inteiro. Ele é bem maior. Só que se vocês verem aqui, ó. Ó. Eu não sei se dá para enxergar. Ó. Datum, ó. Datum, SAD69. Não sei se dá para ver aí, ó. Peraí, deixa eu afastar um pouco. Ó. A última linha, antes do, em cima do título. A última linha em cima, em cima do título. Datum, SAD69. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? Esse mapa aqui, ele foi feito em outra referência. No SAD, que é o antigo. Porque esse mapa aqui, embora ele tenha sido feito em abril, a base dele é velha. É antiga. Então, ele foi feito, na época, né? Ele era uma planta e ele foi desenhado no computador, né? Era um papel velho e foi desenhado no computador. Só que, é que a gente chama de digitalização. Quando você converte, né? Do físico para o digital. Só que, na época, ele era SAD. Então, está escrito o SAD aqui, está vendo? Então, o que acontece? Cada mapa vai ter um datum específico, né? No Brasil, aqui, é sempre o SAD, o Sirius, tá? O Sirius. Vou enrolar aqui. Entenderam? Então, todo mapa tem que mostrar as informações, beleza? Então, eu vou continuar aqui, tá? Bem, voltando aqui, então. Vamos fechar essa parte. E vamos para a outra parte, que é o sistema de coordenadas, tá? Professor. Oi. Aqueles mapas que o senhor mostrou, estava numa cartolina. É traçado à mão aquilo? Não, não. Esse mapa foi feito no AutoCAD. Não é cartolina. É um papel em formato de rolo, tá? Ah, tá. Obrigado. É como se fosse... Ele tem a mesma gramatura. A gramatura é a espessura do papel. Ele tem a mesma gramatura do A4. Ele é um pouquinho mais fino. Só que ele vem em rolo, numa bobina de 50 metros. Entendeu? Aí você imprime. Entendeu? Ele é feito... Ele foi impresso, tá? Ele foi impresso. Quando você trabalha com mapa, é isso daqui, ó. É chamado de plotagem. Só para vocês entenderem. Quando vocês... Ó. Deixa eu pegar aqui. Plotter. O que é a plotter? A plotter é uma impressora grandona. Né? Você vai encontrar em gráfica. Tá vendo? Então, você coloca aqui, ó. Aqui atrás, ó. Ó o papel saindo. Tá vendo? Você coloca o rolo aqui atrás, ó. Aí ela vai imprimindo, né? E aí tem uma... Ela tem uma tesoura que corta. Entendeu? Aí, esse papel aqui, ele é rolo de 50 ou 100 metros. Tá? Então, ele imprime. Aí você tem... Isso aqui é chamado de plotter, né? Porque é uma impressora grande. Então, é chamado de... Quando você vai fazer um mapa, Você não fala que você imprimiu o mapa. Você plotou, né? Ah, eu plotei o projeto. Ah, eu plotei o... A planta da minha casa. Eu plotei o mapa. Por quê? Porque vem... Esse aparelho aqui, a plotter, né? Ele é uma... É uma impressora gigante. Vamos dizer assim, né? Ela é para trabalhar em série, entendeu? Em gráfica tem muito disso, né? Então, tem vários modelos, ó. Ela tem uma cesta aqui, ó. Que cai a... Projeto, né? E ela tem uma... Tipo uma guilhotina, uma lâmina que corta o papel. Entendeu? Aí o papel cai aqui no cesto, né? E aí você enrola. Como aqui. Tá? Beleza? Beleza. Então, voltando aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente agora vai para a aula...